Galera do YouTube Estamos aqui na Rota 93 Sentido Boston O bicho está pegando aqui O braço está horrível O braço está pegando aqui 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 Carregado com pãozinho Pãozinho congelado É isso aí, turma O assaltamento está grande aqui Falou? O braço? O braço está pegando aqui O braço está pegando aqui